Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou jogando um jogo quase igual a um elevador que aparece os arruis, boas, vocês tem... acabou de acontecer um negócio aqui. WTF? Tem um cara de cadeira aqui. Esse é um mito, ou eu estou bugado? Ué, o cara é bugado. Galera, como que diminuiu? Porque... você sabe, né? Eu gosto, ela corre muito mais rápido que eu... Que que é isso? Está chovendo. Ué, estou toda bugada. Olha o meu... Olha a minha carinha. Ah, caiu o lixo na minha cara. Ai, ai, isso não tem graça. Galera, se inscrevam no canal desse seu like. E compartilhem para terem mais inscritos. Uhul! Uhul! Isso também... Minha... Minha mãe... Minha mãe que instalou... Aí... Ela está se dobrando ruim. Eu... Não sei se é sete. E vai acontecer alguma coisa ruim. Vai não. Ah! Eu sou um mula. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo morreu. Todo mundo perdeu. A gente é um mula. Aí, consegui. Eu sou muito... Ah, não dá. Eu quero entrar. Ah, eu pensei que é só uma coisa boa. Eu já vi uma... Água. Eu só vi uma água. Do nada. Tchum! E tem ela dentro. Que eu só... Aí, eu vou subir. Eu vou ficar aqui. Tem um cara alagado aqui. Fica em cima dele, né? Olha ali. Essa calça aí. Essa blusa. E essa cara. É de Robux. 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 Ai, ai. E três. Dois. Um. E... Vai. Do nada. Isso dá um medo. Que bosta é essa? Que bosta é essa? Hã? Nossa. Isso que eu chamo de... É. Tem até uma musiquinha doida. Do, 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 do. Ah, é? Olha, galera. Eu vivo assim, olha, eu quero fazer um fantasma. Comenta aqui, aqui embaixo, se alguém... Se alguém gosta de hacker. Se alguém... Não gosta, se alguém gosta de hacker. Porque hacker eu não gosto muito. Por quê? Não. Ninguém deve gostar de hacker. Porque eles são... Não sei. Não sei como dizer. Que bosta. Vai, 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 vai. Musiquinha, musiquinha. Doide. Quê? Olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Quê? Buscando trapalhões. Tururu. Pode falar que é aí, doido. Se aparecer uma vaquinha ali. Eu já vou fazer assim, olha. Tchum. Se aparecer uma vaquinha. Eu vou dar assim, sai da essa. Seus bosta. Que que é? Ih. Isso vai tudo morrer. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Não. Ele fez nada. Oh. Oh. Oh, não. Por que você fez? KKKK. GGGG. Nada a ver. Aleném, comenta aqui embaixo. Que nome. Oh, que matéria. Vocês mais gostam na sala de aula. Eu gosto de matemática. Matemática. Olha, entrou. O que é isso? O que é isso? G. Sai daí. Ah. A parede. O que é isso? Tudo vai morrer. Ufa. Ufa. Do nada o elevador começou. What the fuck? Eu falei assim. Quem tá bugado? Eu falei assim. What the fuck? Vai começar, hein? Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Evasão de nubes. Evasão de nubes. Se elas morrem. Que morrem. Ah, na hora que eu caio. Deu uma bala. Não. Não, isso merece. O que é isso? Isso merece. Oxi. Ah, ficou um novo pra trás. Uhul. Chuva de co... É de patinho. Vai. Vamos voltar. Eu leio de a parede. Ufa. Olha o nudo. Eu vou pegar uma mão de isso. Deixe-me se dá. Ai, ó. O que é? Sai daí! WTF Os caras são muito burros mano Eu falei com vocês que a vaca Eu falei assim, a vaca? Olha o cara pelo pato A vaca, ela faz um negócio Bem louco O que vai ser? Quando o cara rir, quer dizer O que é? Sai daí! Não, a menina acabou Não deu nada WTF Todo mundo Do nada ficou preto Ai menina Eu tenho um robô Zero Quatro Zero Três Dois Um Vai! Galerinha, a gente vai ficar por aqui E aí 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 Depois que você Deve ter gostado Se não tiver gostado Deixa o like Se não tiver gostado também Deixa o like E se inscreve no meu canal E aí E aí E tchau, professor.